Olá, sou Larry Wilson e converso com as pessoas sobre segurança pessoal, não engenharia de segurança, há 25 anos. Quando comecei, não era muito velho e, como você pode imaginar, não sabia muito. Então eu costumava fazer muitas perguntas, em vez de dizer às pessoas o que fazer ou dar a elas conselhos que provavelmente não aceitariam, pois para algumas delas, você sabe, seus filhos tinham a mesma idade que eu. Mas uma das perguntas que eu fazia era, qual é a coisa mais perigosa que você já fez? Que era rapidamente seguida por, e qual foi a pior lesão que você já teve? E o que mais me surpreendia era que, na maioria das vezes, suas piores lesões não eram causadas pelas coisas mais perigosas que já haviam feito, o que era uma certa linha geral na época. Em vez disso, as causas de suas piores lesões eram coisas que eles não mais percebiam como perigosas, porque já as tinham feito diversas vezes. Portanto, depois de falar com cerca de 20 mil pessoas nos 10 anos seguintes, comecei a notar um padrão que era consistente com quase todas as lesões acidentais, ou não intencionais, que tinham ocorrido com todas essas pessoas, inclusive eu. E o padrão também não era muito complicado. Estes quatro estados, pressa, frustração, cansaço e complacência, haviam causado ou contribuído para um ou mais destes quatro erros críticos. Olhos longe da tarefa, mente longe da tarefa, entrar ou estar na linha de fogo, ou, de alguma forma, perder o equilíbrio, a atração ou a firmeza. E como todos nós precisamos lidar com a pressa, a frustração, o cansaço ou a complacência, quase que diariamente, o Safe Start não trata das lesões bizarras que você vê na TV ou lê a respeito nos jornais. O Safe Start trata das lesões que ocorrem com quase todos nós, como levantar-se, bater com a cabeça em algo, cortar-se com uma faca ou lâmina, escorregar ou cair no banheiro ou no box, socar ou chutar um objeto inanimado, prender a mão ou o dedo na porta do carro, passar direto por um sinal de parada ou vermelho que você honestamente não viu, queimar a mão, torcer as costas ou deslocar um ombro, cair em algum lugar ou sobre algo rígido ou afiado, cair da escada ou dormir ao volante. Em geral, as lesões causadas por esses erros críticos não são graves, mas às vezes, se houver energia perigosa suficiente ao redor, elas serão. Portanto, ao assistir as histórias e reconstituições a seguir, que aliás são todas verídicas, pegue seu cartão do Safe Start e veja se consegue identificar os estados e os erros críticos que contribuíram para essas lesões. Olá, meu nome é Lori Fox e eu gostaria de contar a você sobre alguns acidentes que sofri ultimamente. Eu estava no trabalho, correndo para terminar um projeto e precisava enviar um fax impreterivelmente antes das 5 horas. Então, corri para o arquivo, abri a gaveta, examinei as pastas, peguei o que eu queria e quando me virei, deixei cair no chão. Então, me abaixei para pegá-las e, sem olhar, batia a cabeça no arquivo que tinha deixado aberto. Eu quase desmaiei. Nossa, doeu demais. A pancada na cabeça me deixou literalmente enjoada. Quatro dias depois, eu estava em casa e precisava lavar roupa, limpar a casa, o que eu particularmente não gosto de fazer. Mas estava correndo para tentar terminar minhas tarefas. E entrei no banheiro para pegar as roupas sujas e... Ah, lembrei que precisava pegar papel higiênico no armário e... Abri o armário, tirei o papel e o coloquei em meu cesto. E levantei com o cesto de roupas e eu bati minha cabeça na porta do armário, fazendo exatamente a mesma coisa. Machuquei minha cabeça novamente. Nos dois casos, sabe, poderia ter sido muito pior. Se eu tivesse batido no canto do arquivo ou na quina dessa porta, poderia ter precisado levar... Pontos? Eu poderia ter pontos? Eu poderia ter sangue por todo lado? Eu poderia ter tido uma concussão e terminado no pronto-socorro nas duas vezes em que bati a cabeça dessa forma. Do modo como aconteceu, tive sorte de sair dessa. Apenas com alguns galos na cabeça.